Esperar o restante chegar Mas é isso Saiu contemplado, Jorison? Foi contemplado com a fala da Amanda? Foi sim, Jorimã Tudo certo, tranquilo Mas é isso Eu também, Jorison Eu já votei duas eleições No PT também Eu já tive essa Eu já também Votei no PT E assim, o que a gente observa É que Diante do que foi feito E de todos os escândalos Que ocorreram Não era bem aquilo que a gente imaginava Então eu lembro de ter participado Em 2004 De um evento Lá em Recife Eu fui participar como Fui participar lá em Recife De um encontro nacional Dos estudantes de história E lá eu vi também Uma mobilização também Muito espontânea Acreditando que o PT Era a solução para o país E tal Foi naquele movimento Que o Lula já havia sido eleito Mas a gente via Que todo mundo estava muito empolgado E depois Deu no que deu Depois de um tempo Agora Quando a gente Olha para a trajetória Do Ciro Ele é uma pessoa Muito coerente Com aquilo que E aí você pode até dizer Que ele passou por muitos partidos De fato Ele passou por muitos partidos E ele até já explicou Sobre isso Ele Ele já entrou no PSDB Por exemplo Só que o PSDB Com a ideia inicial Foi abandonada E aí quando começa A se aliar Ao Neoliberalismo Ou seja Que é retirar A participação do Estado Das decisões Da sociedade Ou seja O Ciro defende O que o Ciro defende Desde quando ele era Governador Prefeito e governador É que assim O indutor do desenvolvimento É o Estado Ou seja Se você deixar A iniciativa privada Atuar de maneira livre Ela não saberá Beneficiar A grande maioria Da sociedade Porque quando você Observa Mesmo a grande empresa O que ela faz É automatizar Os seus processos Produtivos E E deixa Muita gente de fora Se não tem o Estado Para dizer Condicionar A presença Da iniciativa privada Dentro Da sociedade Dizendo Olha É importante Você automatizar Mas é importante Que você prestigie O trabalhador Que você pague Um bom salário Ou seja O que a gente está vendo Agora No atual governo Do Bolsonaro O atual governo Do Bolsonaro Ele está Desregulamentando Tudo E ao desregulamentar Eles estão falando Usando essa palavra Bonita Desregulamentar Leandro Obrigado aí Pela sua presença A gente já iniciou Mas aí Já está no final Na realidade Agradecemos aí A sua presença E para engrossar Ainda mais Essa força Que a gente Vai fazer aí Em torno do projeto Nacional de desenvolvimento Então assim O que a gente Observa É que assim O país Ele está Carente De um projeto E o que a gente Está observando É que Tudo aquilo Que foi construído Desde Getúlio Vargas Até agora Está sendo Vendido Veja só Por pessoas Que nunca Contribuíram Com o serviço Público Do ponto de vista De fortalecer As instituições Públicas Porque se você Olha para a gestão De Getúlio Vargas Ele Criou Grandes indústrias Brasileiras Inclusive a Petrobras E aí A gente vê O Juscelino Com outro Desenvolvimento Imagine Dois caras Se o exemplo Desses dois Políticos Lá do passado Tivesse sido Implementado Pelos demais Outros Presidentes Ou seja O Juscelino Aquela ideia De construir 50 anos Em 5 Pô O Juscelino Abriu Estradas No Brasil Ele pega Ele pega o país Com uma pequena Quantidade de estradas E entrega Com Esqueci aqui A quantidade Mas São milhares De quilômetros De estradas Abertas E bem estruturadas E aí assim Eu estou citando Um exemplo Mas Outros mais O Brasil Perdeu a noção De projeto E aí Ficou cuidando De pequenos Como Isso aí Quem acompanha As palestras Do Ciro Sabe muito bem E assim Ele não é apenas Um político É alguém que conhece Ele conhece Teoricamente O país E conhece Do ponto de vista Prático Porque ele já Administrou Uma capital Ele já foi O governador De um estado Ele já é uma pessoa Testada E eu fico observando Botar Botar mais uma vez Alguém que não tem Experiência administrativa Na presidência É dar um tiro no pé E por que não Colocar de novo O PT Gente O PT A gente já sabe No que deu O PT Destruiu o país Também O Bolsonaro Está agravando A destruição Do PT Porque Você está vendo Aí a venda De várias estatais Hoje Inclusive Estão querendo vender Os Correios Agora Daqui a pouco Vão querer vender O Banco do Brasil E a Caixa Econômica Ou seja Eles estão Retirando do estado As instituições Que dão sustentação Ao país A energia Estão querendo vender A Eletrobras Agora Já estão esquartejando A Petrobras Para também Poder vender Então Nós elegemos Alguém Para vender O que é do estado Ou elegemos Alguém Para tentar Gerar emprego Renda Fazer com que A população Esteja empregada Com um bom salário Eu imagino Que a maioria Pensou que Ia dar segurança Para a população A maioria da população Não votou Em alguém Para vender O que é dela Não Mas o que a gente Está vendo É isso Então Eu quero agradecer E porque assim A gente vai amadurecer Esse debate Vocês podem ficar tranquilos A gente vai Construir um diálogo Juntos Estudar O projeto nacional De desenvolvimento As nossas futuras reuniões Vão servir também Para isso Para a gente Compartilhar O projeto nacional De desenvolvimento Criar momentos Presenciais De discussão De debates Para juntar Pessoas Em torno Do projeto nacional De desenvolvimento Quero passar A palavra Para o João Estava na Expectativa E depois A gente fala Com o Leandro Também Então gente Boa tarde Boa tarde Julimar E aos demais Que estão participando Agora Dessa transmissão Então para mim É uma satisfação Fazer parte Desse grupo Vendo aí Que a gente Precisa Começar A amadurecer Essas ideias Em torno Do Ciro Pelo menos Um ano Antes Porque a gente Tem um Presidente Que é fraco E que Com as ideias Completamente Controvérsia Que Enfim Que não está Ajudando em nada O país Então eu já Acompanho O Ciro Já faz Bastante Tempo Antes Mesmo De ele Pensar Em tentar Uma reeleição A presidente Volta lá De 2014 Há bastante tempo Eu venho acompanhando A ideia Do Ciro Esse projeto Nacional De desenvolvimento Que a gente Não está Em torno Dele A figura dele Ciro Gomes Mas sim De um projeto Porque A gente não pode A gente não pode Ter mais aquela Questão de Pegar um político Para si E tentar Digamos assim Achar que ele vai Resolver tudo Então a gente Precisa Mesmo que o Ciro Daqui a alguns anos Não venha mais Fazer parte do cenário Político Mas ele vai deixar Um legado Para a gente E que com certeza A gente vai sair Desse Desse buraco Digamos assim A gente vai ter Um caminho A seguir Um caminho Mesmo Sólido Então eu só queria Fazer mesmo Um agradecimento Pelo convite E a satisfação Mesmo fazer parte Desse grupo Muito bem A gente Muito obrigado Obrigado João E outra coisa A gente vai Estabelecer Um dia específico Da semana Que dê para a grande maioria Se não todos Para participar Porque a gente A ideia é que a gente Faça reuniões frequentes Para que a gente Possa conhecendo E ao tempo Que a gente vai conhecendo A gente vai se Colocando em dia A discussão política Debatendo sobre Sobre política local Sobre política nacional Como é que a gente Pode juntar E até contribuir Até com a cidade Com a ideia Do projeto nacional Porque a gente Realmente Está precisando De uma Ah tá O Leandro Vai comentar Só na próxima Beleza Leandro Então assim A gente vai A gente tem um grupo Eu vou Você já está no grupo Lá né Leandro Acho que já está E assim Eu vou Eu vou trazer A ideia é que a gente Mobilize o máximo De pessoas possíveis Já está lá Bacana Gostou Aí Então assim A gente vai Se movimentar No sentido de Tentar congregar O máximo de pessoas Na próxima reunião A gente Já vai Eleger Uma comissão Porque assim É importante Que a gente Divida as responsabilidades Para que não Fique centralizado O grupo Só numa pessoa Então acho que a gente Quanto mais A gente estiver Mobilizado A gente vai definir Aqui como é que a gente Vai Se organizar De maneira De centralizada Também E trazer mais pessoas Porque o objetivo É fazer com que o grupo Cresça E a mobilização Em torno do Ciro Também cresça Nós vamos criar Uma página No Facebook Uma página No Instagram O Instagram No Facebook Já foi criada Acabei de criar Depois eu vou passar O link no grupo Aqui para vocês E no Instagram A gente vai criar ainda E o objetivo É que a gente Fortaleça E aquela Tudo que foi produzido Pelo marketing Que agora está Nas mãos Do João Santana O PDT Contratou O João Santana Que é um Premiadíssimo Marqueteiro Nacional E Está conseguindo Traduzir O projeto Nacional Aos poucos Primeiro Quem está Acompanhando Está percebendo Que primeiramente Ele está Posicionando O Ciro Ele está Dizendo Olha O Ciro Não é nem Esse Nem é Esse O Ciro Ele traz Uma nova Proposta Ele é Uma alternativa E tem Um projeto Primeiro Ele está Dizendo Que o Ciro Não é Bolsonaro E nem É Lula Esse Vídeo De hoje Está dizendo Exatamente Isso Então O que o Ciro Está se Propondo É como Alternativa E o que você Pode observar A gente Sabe Das Possibilidades De Tendenciamento Dos institutos De pesquisa Nacionais Mas se você Observar Agora mesmo O último Datafolha O Ciro Já está Ganhando No segundo Turno De 50 A 34 Do Bolsonaro A proposta E a ideia Que o Ciro Está trabalhando É vencer O Bolsonaro No primeiro Turno E disputar O segundo Turno Com o Lula E ganhar Do Lula No segundo Turno Essa é a ideia Que a gente Vai trabalhar Porque O Ciro Tem todas As condições Nós temos Mais da metade Da população Que não sabem Quem vai votar Nós precisamos E nós temos Muita gente Frustrada Porque o Bolsonaro Não está conseguindo Entregar O que prometeu Então Nós temos A quem falar Nós temos Pessoas que Estão angustiadas Em ter que acompanhar De novo O Lula Então Vai sair gente Do apoio ao Lula Vai sair gente Do apoio ao Bolsonaro E o Ciro Precisa ter Pessoas Para levar Essa mensagem Para que essa mensagem Chegue Ao máximo De pessoas possíveis Leandro Eu estava falando aqui O Jorisson Já escutou E o João A gente Tinha mais pessoas No começo Pensando que complementar Bem esse último comentário Que fez aí Pois não Na eleição Na eleição passada Até o penúltimo dia Até na sexta-feira Eu votava no Haddad Olha aí Não votei no Bolsonaro Aí quando o cara Me falou assim Que o Haddad Tinha Se eleito Prefeito Em primeiro lugar Sim Aí na próxima eleição Ficou em décimo Eu já não votei Nem no No Bolsonaro E nem no Haddad Votei no Ciro Olha aí Falta de opção Muita gente Apanhando o Ciro Justamente por Falta de opção Aí eu estive lá no Ceará Um mês Tem um mês Eu pego nos Uber Lá e comentando Com o pessoal Com o motorista Conversando De cinco Uber Que eu andei Quatro falaram de bem E um falaram de mal Do Ciro Entendeu? Sim Uma pessoa então Que fez parte do Ceará Sim Aí o Ciro Tem tudo para levantar Na seleção Com certeza E assim O que a gente observa É que a gente Votando no Ciro E ao trabalhar A ideia do Ciro Nós estamos votando Em um projeto Nós vamos Nós vamos parar De votar Em um salvador da pátria O que o Ciro tem É uma grande equipe Ao redor dele Hoje o Ciro tem Mais de mil pessoas Acessorando ele Pessoas em várias Em todas as universidades Brasileiras Especialistas Dentro e fora do Brasil Então assim Nós estamos Diante de alguém Que está bem assessorado Do ponto de vista Do projeto Porque é isso Que a gente Precisa trabalhar Nós não Nós não vamos dizer Que o Ciro Vai resolver sozinho Os problemas não Como o Bolsonaro Diz que ia fazer E aí você está vendo O desastre Que ele está fazendo Nós Nós vamos Esquecer o Bolsonaro Do ponto de vista De que ele não é Referência para nada Nem o Lula Hoje O Lula Ele fez algumas coisas Fez Mas não Não é uma pessoa Mas sim na gestão Exatamente Nosso foco é a gestão E é o trabalho De um projeto O projeto Significa muitas mãos Trabalhando Significa Metas Significa Projetos de curto Médio e longo prazo Dizer de onde Vem o dinheiro Quem vai fazer o que Com quanto tempo Então Projeto é isso E nós precisamos Explicar para as pessoas Que nada se faz Só dizendo Eu vou fazer isso Educação Nós vamos melhorar a educação Que conversa fiada A gente tem que dizer De onde vem o dinheiro Da educação Está aqui no projeto Nós vamos tirar daqui E botar ali Nós vamos sair daqui O dinheiro existe A gente só precisa Dar prioridade a ele E o projeto Explica isso Então gente Eu Eu gostaria aqui De se Se a gente Se vocês Tiverem mais alguma coisa A acrescentar A gente começou Meio dia São 1h20 Quero agradecer A Presença Das pessoas Que participaram Eu acho Que é por aí A gente tem que Nós estamos começando bem No dia 12 Começam às 12 horas E Com certeza A gente vai estar Comemorando no dia 1º de janeiro De 2023 A posse Do Ciro Nós vamos marcar Essa reunião No dia 1º de janeiro De 2023 Às 12 horas E A A nossa reunião É para comemorar A vitória Para comemorar mesmo E a gente vai se reunir Com fé em Deus Presencialmente Para comemorar Porque nós vamos Nós vamos convencer A cidade de Caxias De que ela Precisa votar Num projeto E ela Não vai se arrepender E não vai se arrepender De votar num projeto Eu tenho que colocar Um horário da noite Para todo mundo participar Que fica melhor Sim, sim A gente precisa definir Só o dia É O dia Da reunião Para que a gente Vai ter agora Encontros Ou semanais Ou quinzenais Mas a gente precisa Eu acho que semanais É até melhor Porque Mais não Mais não Quatro reuniões por mês Então a gente pode Dar tempo Para alguém se preparar Para Para a gente observar O que está acontecendo Na semana E atualizar A política Nacional Também Pois é, gente Quero agradecer A todos Muito obrigado Ao Leandro Ao João E ao Jorisson A Amanda A Lisiane Também Ao Ebert Dallanhaus A Tati Sobral Enfim Quero agradecer A todos Que participaram Desse primeiro momento E a gente vai se reunir Com certeza Muito mais Muito mais vezes Obrigado, pessoal Obrigado, Jorisson Obrigado, Jorisson E parabéns Pela iniciativa Eu acho que Foi algo bem bacana Esse bate-papo Que a gente pôde conhecer mais Sobre Confesso para ti Que eu não conhecia muito Sobre o Ciro Mas já estou tendo a noção Mais ou menos Vou procurar pesquisar mais E com certeza O que vocês puderem Contar comigo Para esse projeto Vou estar aberto Porque acho que a gente Sempre tem que ouvir O diálogo Acho que só com o diálogo A gente pode construir Um país mais democrático Diante de tudo Que a gente está vivendo Um abraço, Julimar Muito bacana o projeto Valeu, Jorisson Obrigado Obrigado, João Valeu, Julimar Foi um prazer Mais uma vez Estar participando Desse grupo Amadurecendo as ideias Porque tudo que a gente faz A gente precisa Ter ideias E ser conversado Porque a gente tenta A gente colocou na última eleição Uma figura, um mito Que na verdade Está levando o Brasil Para o buraco Então a gente fazendo Essa corrente Juntando forços Eu acho que isso aí É muito importante E é muito gratificante Saber que você está fazendo Essa Tendo essa iniciativa E é isso É um movimento Voluntário A gente está fazendo Aqui a nossa parte Contribuindo Para o país O nosso objetivo Aqui Eu tenho certeza Que a gente vai se orgulhar De ter participado Desse momento A gente vai se orgulhar E vai ter dado Uma contribuição Importantíssima Para o Brasil Nós estamos pensando No Brasil Nós não estamos pensando Em cada um de nós Somente Nós estamos pensando Ao tempo em que a gente Está pensando no Brasil Todo mundo Nós estamos pensando Em todos E eu te falo aqui A gente Nosso país Ele está sofrendo demais Eu tenho muita gente Em vários cantos Aí Para onde a gente vai Eu faço a reportagem Todo dia A gente dá de cara Com a realidade Nas comunidades Enfim Tem muita gente Que precisa De um projeto E o Ciro O Ciro Ele pensa na população Ele é um cara Que ele Ele Todo o projeto dele Olha Só para você ter uma ideia A primeira proposta Que ele está Ele está trabalhando É limpar o nome Das famílias Gente Nós temos hoje No Brasil Mais de 63 milhões De pessoas Com nome sujo No SPC Para que A indústria Para que o trabalho Para que as outras coisas Aconteçam As pessoas Para que a família Compre Ela tem que estar Com o nome limpo Só que Limpar o nome Das pessoas Não basta Tem que ter Outros movimentos Que é o que eles Chamam de motores Que a gente vai poder Trabalhar isso Durante as nossas reuniões A gente vai ter que Discutir esse projeto Para que a gente possa Falar com propriedade Sobre o projeto Não é só limpar o nome Tudo bem Eu limpei o nome Das famílias E aí Como é que ela vai Comprar se não tem renda Aí é onde vem o projeto Qual a resposta do projeto Para gerar renda Para as famílias A gente vai Conhecer Então tudo isso A gente vai debater Liziane Obrigado Viu Pela participação Aqui também A gente já está Encerrando já Viu Se quiser fazer Suas considerações Sinais Fique à vontade Está ótimo Está bom Então Agradeço A todos Que estiveram Até agora Postei lá Nos meus Estados Sobre a embaixada Acho que já tem Mais oito ou dez Pessoas querendo entrar Viu Olha aí Que bacana Coloca como administradora Do grupo Está bom Vou colocar assim Para ir adicionando Pessoal Que bom Que legal Tchau gente Boa tarde Viu Valeu Vou sair daqui Beleza Tá bom Tchau Tchau Obrigada É isso pessoal Muito obrigado Obrigado João Obrigado Jorisson Até mais